Deixe cair em tentação, paz no livre do mal, amém? Receba em nome de Jesus, o Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Vou te pedir pra você dar mais um abraço da pessoa que está do seu lado e diga, brilhe, meu irmão, brilhe! Brilhe a luz de Cristo! Veja a porta do Senhor nesse mundo, em nome de Jesus. Nós temos mais uma música, mais uma, ótima, pra ministrar com vocês. E que fala disso. Que fala que nós somos sal dessa terra. Vamos lá. Vamos aprender o refrão assim. Nós somos sal dessa terra. Nós somos a luz que ilumina o mundo. Nós somos a voz do perdão pra quem erra. Nós somos o bloco de um Deus que é tudo. Nós somos a mão que entrega. Nós somos semente mineira do mundo. Nós somos a vara pra quem não enxerga. Nós somos o amor de Deus. Nós somos a vara pra quem não enxerga. Nós somos a vida. Amém! Obrigada. Obrigada.